Olá, galerinha da pintura, tudo bom? Eu tinha prometido pra vocês que eu ia fazer um vídeo dando uma dica muito legal pra gente fazer pequenos detalhes no nosso trabalho. Então, vim trazer pra vocês hoje a super dica. É pra fazer esses pequenos detalhezinhos, tá vendo? Igual eu fiz no chapéu da menininha aqui, ele facilita muito. A gente tem alguns materiais no mercado, mas se a gente for comprar tudo, a gente acaba gastando muito dinheiro. Eu sou da pensamento que a gente tem que economizar ao máximo, ainda mais quando a gente comercializa o nosso produto, porque tudo que a gente economizar é lucro pra gente. Você não vai gastar tanto, vai ter um lucro maior, consequentemente. Então, vamos lá. A dica de hoje é muito legal, muito simples de fazer. Eu vou tirar aqui pra poder mostrar pra vocês o que a gente vai precisar. Nós vamos precisar de um vidrinho de remédio e uma ponteirinha de lapiseira. Olha, tá dando pra vocês verem. Essa lapiseira é a 05, tá? E um vidrinho de remédio comum. Esse vidrinho aqui era de um remédio de nariz. Eu tirei o rótulozinho e nós temos ele aqui. Isso aqui facilita, por quê? Porque o que a gente tem no mercado pra poder fazer esses detalhezinhos, a pontinha é muito grossa. E a lapiseira 05, não, ela é bem fininha. Então, a gente consegue fazer trabalhos bem delicados com ela, tá? Então, o que a gente vai fazer? Nós vamos pegar esse vidrinho e vamos cortar essa pontinha dele, ó. Ele vem assim e nós vamos cortar. Isso aqui vocês podem cortar ou com estilete ou com a faca quente. A faca quente eu acho ótimo pra cortar plástico. Então, eu tiro aqui, né? Pego a faca, apoio e corto essa pontinha pra poder ficar o buraquinho. Essa outra parte aqui, a única coisa que nós vamos fazer é pegar um pedacinho de meia fina, ó. Uma meia velha que vocês tiverem e colocar aqui. Isso vai impedir que passe aqueles gruminhos de tinta, tá? Isso aqui depois a gente pega e, ó, corta, né? Fora o excesso, tá? É muito fácil. Eu não vou ficar perdendo tempo aqui de fazer, senão o vídeo fica longo e não é o objetivo. Eu acho que quanto mais rápido, melhor, né? Então, a gente pega essa pontinha, eu vou tirar essa meiazinha aqui, que a gente pode pôr isso depois. Pega o vidrinho, tampamos novamente. Vamos pegar a pontinha da lapiseira e colocar aqui em cima. Opa! Vou segurar aqui. Deixa eu ver se tá dando pra vocês verem direitinho. Vamos pegar a cola quente, que eu já deixei esquentando, tá, pessoal? Ó. E vamos colar essa partezinha. Vem um negocinho junto aqui. Gente, como eu falei, meu vídeo é caseiro, não vai ter edição, né? É um trabalho que eu tô fazendo mais pra passar pra vocês as coisas que eu sei, dar algumas dicas. Sempre que der, eu vou trazer uma dica, assim, pra facilitar. Eu gosto muito de economizar. Olha, a cola tá bem quente. Gente, quem nunca mexeu com cola quente, muito cuidado, porque ela é quente mesmo. Não sei se tá dando pra vocês verem a fumacinha aí e arranca a pele. Então, a maioria de quem trabalha com artesanato, já sabe, já conhece. Mas quem não trabalha, muito cuidado. Então, não coloque um dedo enquanto ela estiver pelando. Mas, basicamente, é isso, ó. Passamos a cola quente. Vamos encostar o dedo aqui, que tá muito quente. E ela vai secar. Nós vamos colar a pontinha na tampinha do remédio. Vou deixar aqui secando e vou mostrar pra vocês como que fica o resultado, ó. A gente vai ficar com ela assim. Aqui, nessa pontinha, eu coloco pra tampar um alfinete, ó. E aí, fica tampadinha, a tinta não seca, fica protegidinha. Mas, o resultado final vai ser esse, tá? Aqui dentro, eu coloquei tinta branca diluída com aquarela silk. Todo mundo conhece, né? O aquarela silk. E eu coloquei uma proporção... Não enchi o vidro, né? Vocês podem encher se quiser, mas esse aqui eu não enchi. Eu coloquei meio vidro de tinta branca e um pouco mais... É... Uma proporção de metade da quantidade de tinta de aquarela silk. balancei bem e vamos ver como que ficou. E vocês vão testar. Eu vou pegar um pedacinho de pano aqui pra mostrar pra vocês o que que a gente pode fazer com isso. E aí, eu testo a tinta pra ver a consistência. Se ficou, não é pra ela ficar muito rala, mas ela também não pode ficar grossa, senão a gente não consegue fazer o trabalho que precisa. Então, vamos aqui. Deixa eu tirar, que a gata hoje tá meio impossível. Vamos pra cá. Olha, vou mostrar pra vocês. Normalmente, quando eu começo, eu faço primeiro no meu dedo... Pra ver se está saindo a tinta, ó. Pra depois ir no trabalho. O trabalho que eu fiz naquela bonequinha foi esse, ó. De voltinhas, ó. Ó, então, a gente vai fazendo as voltinhas. Mas, você pode fazer... Deixa eu tirar um pouquinho mais pra cá. Ó, você pode fazer pequenos pinguinhos, né? Pode fazer voltinhas um pouco maiores. E aí, coloca detalhezinhos aqui em cima, bem pequenininhos. Ó, pequenos pinguinhos. E isso é bom porque a gente pode usar esses vidrinhos... Isso aqui dura quase praticamente pra sempre. O que que pode estragar? A cola quente ressecar muito, mas isso aqui aí você tira e coloca outra. E a meia fina que fica por dentro, que ela acaba, às vezes, estragando. E aí, também a gente substitui. E o prático é que você pode usar isso com várias cores, né? Então, a gente não precisa sair comprando uma coisinha pra colocar cada cor. Então, eu tenho vários, olha. Tenho aqui. Tô com três aqui. Ó, esse aqui eu acabei de fazer, olha. Tá vendo? Que nem precisou mexer muito. Como a cola tava bem quente, olha, ela já desceu e ficou bonitinho o formatinho. Tá bom? E é isso. Nos trabalhos que a gente faz de Natal, né? Isso é muito, muito útil pra gente fazer detalhezinhos nas fitas, nos sinos. Então, você pode usar tinta dourada aqui dentro, a prateada, né? Enfim. É uma coisa que eu acho que ajuda bastante, facilita o trabalho, porque eu falei, ele é bem fininho. E tá aí a super dica que eu falei pra vocês. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Sempre que tiver oportunidade, eu vou trazer outras dicas de economia, né? Pra gente, porque a gente tem que tá economizando em tudo. É, como eu falei... Opa, mexeu. Desculpa, pessoal. Esbarrei aqui. Como eu falei no outro vídeo, até a minha mesa, ela é reaproveitada, né? Eu tenho dois cavaletes que eu comprei. E em cima, o que eu usei pra fazer essa parte de madeira aqui, foi um guarda-roupa que eu desmontei, que ele já tava caindo. E eu aproveitei as portas do guarda-roupa e fiz duas mesas, na verdade. Essa aqui e uma outra mesa de estudo pro meu filho. Então, assim, a gente tem que tá sempre pensando em aproveitar, né? Vamos economizar. A gente tá sempre passando aperto. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo. Um beijo pra vocês.